Olá, crianças! Espero que vocês tenham gostado da história que contei, a Folha, que fala sobre o poder de transformação. E o mais importante, a mensagem que a história quer passar é que não importa no que você vai querer ser ou no que você vai se transformar, o importante é que você faça tudo com amor. E já que a gente na história teve a transformação da folha, nós vamos aprender a fazer a dobradura do barco, alguns já devem saber. Vamos fazer a dobradura do aviãozinho e a dobradura do leque, que aí a folha branca vocês podem pintar antes, colorir, ou depois de feito vocês podem também colorir. Aí fica a seu critério. A gente vai começar com uma folha branca, pra fazer o marquinho a gente vai unir pontinha com pontinha e marcar bem o meio. Dobradura a gente tem que marcar bem, muito bem pra não ter problema. E aí o que eu vou fazer? Virou, né? A parte aberta vai ficar para baixo, a gente vai juntar essas duas pontas, né? E vai só dar um apertinho aqui, por quê? Porque eu quero marcar esse meio aqui. E aí eu vou virar essa pontinha, trazer para a linha que eu marquei. E faço o telhadinho de uma cabana. Vou pegar essa ponta e vou trazer para o meio também. E aí eu completei o telhado da minha cabana, né? Como eu falei pra vocês, a gente marca bem com a unha ou com a régua, ficou uma casinha, tá vendo? Agora a parte aberta está para baixo, né? A parte aberta fica para baixo. O que nós vamos fazer? Vou pegar essa parte aqui, virar para cima. Marquei. Virei para o outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa parte aberta, virar para cima. E se transformou num chapéu. O que eu tenho que fazer agora? Vou colocar a minha mão aqui por dentro. Abri. E eu vou botar, tá vendo? Tem essas duas pontinhas aqui. Eu vou colocar essa encaixando aqui dentro. Marco bem. E venho aqui por cima. E marco também. Repetindo deste lado, ó. Eu tenho as duas pontinhas. Essa ponta vai entrar aqui. Então, eu vou e coloco lá dentro. Marco bem. E vou vir por cima e marco. Continuei com o meu chapéu. Agora, eu vou abrir. No que eu faço isso, automaticamente, essas duas pontinhas já vão se juntando, tá vendo? E aí, eu pego e vou ter um balão. Eu só vou aqui, ó, ajustar, pontinha com pontinha, ponho na minha mesa e vou dobrar e marcar bem. E eu tenho o balãozinho de São João, né? O que eu vou fazer? A parte aberta para baixo. Essa ponta vai encontrar com essa aqui de cima. Marco bem. Virei para o outro lado. Esta ponta vai se encontrar aqui em cima. Marco bem. Ficou um chapéu menor. Olha lá. E agora, milagrosamente, né? Eu vou fazer o quê? Juntar novamente, ó. No que eu vou abrindo, as duas pontinhas vão se juntar e eu vou ter um balãozinho menor. Vou marcar bem. E aí, quando eu puxar, ó, essas duas pontinhas, o barquinho vai se transformar. Então, aqui a gente já tem a primeira transformação da folha, que foi no barquinho. Agora, vamos fazer o aviãozinho de papel. Também pegamos uma folha, só que agora vamos trabalhar com ela em pé. Pontinha com pontinha. Juntei as duas. Aí, o papai deve ajudar, né? Fazer a gaivotinha de papel. O papai pode ajudar a fazer. Até faz melhor do que eu. Aqui, ó. Temos as duas. Não é? O que eu vou fazer agora? Dobrei. Vou abrir. Tem a linha no meio marcando, né? Ó lá. O que eu vou fazer? Essa ponta vai juntar com esta linha aqui do meio, pra fazer o bico do avião. Marco bem. Dobradura tem que ser bem marcado. Essa outra pontinha eu vou juntar aqui também, ó. No meio. Sempre naquela linha que a gente marcou. Tá vendo? E aí, eu tenho a minha casinha. Ah, só que agora o que eu vou fazer? Eu vou vir dobrar para o lado de fora, ó. Juntei e vou marcar. Eu tenho aqui a parte aberta pra baixo. Vou colocar aqui. O que eu vou fazer? Essa parte aqui, eu vou passar, ó. Tem a linha aqui. Eu vou fazer um pouquinho acima pra fazer a asa do avião. Marco bem. Virei para o outro lado. Mesma coisa. Pego essa linha, essa folha. E vou, ó. Já tem a outra pra se guiar, né? E vou marcar. Pronto. O meu avião está pronto. É só abrir e sair voando. Ah, Regina, mas tem aquela pontinha. Se eu quiser um supersônico, eu viro as pontinhas aqui, ó. E meu avião fica mais moderno, né? E o leque, que é bem fácil. Pego outra folha de papel. Vou trabalhar com ela deitada. Juntar pontinha com pontinha. A Regina, não é mais fácil sair dobrando tudo? Porque o leque, pra ficar bem feito, ele tem que ter, né? Mais ou mesmo, o mesmo tamanho da dobra. Então, assim, fica mais fácil. Dobrei. O que eu vou fazer? Tá vendo? Sempre a linha marcada. Essa parte eu vou encontrar com o meio aqui, ó. Marco bem, né? Viro. Essa parte aqui vai vir encontrar com a linha do meio também. Venho e marco. E aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho quatro pedaços. Eu vou dobrar, ó. Novamente. Essa ponta vai vir encontrar com essa daqui. E aí, ó. Eu vou dobrando. Pra um lado. Pro outro. Pra um lado. Pro outro. Sempre vira, ó. Virei. Dobrei do mesmo tamanho. Virei. Vou dobrar, ó. Encontrou com aquela linha que eu marquei. Virou. Vou dobrar de novo. Virou. Vou dobrar de novo. Virou. Vou dobrar de novo. Virou. Dobrei. Encontrei com aquela última linha. Dobrou. Virou de novo. Sempre vira e volta. E a última dobra. Ó. Aí, ó. Virou uma sanfoninha. Que pra virar o leque. Eu pego dois dedinhos aqui. Dobro. E depois é só abrir. E sair. Ventando. Você pode pensar. Regina, mas e o pássaro? A última transformação da folha? Eu vou deixar pra você fazer. Você pode usar a sua criatividade. Dobrar e transformar a última folha no que você quiser. E até a próxima história. Bye. Bye.